Música Bom dia, mães e mães, eu vou dar para vocês e a gente precisa mais um vlog Agora de manhã eu vou passar na costureira porque eu preciso ajustar umas blusas e eu vou mostrar para vocês A primeira blusa que eu tenho que ajustar é essa, da loja 3 Eu acho ela maravilhosa, eu encontrei ela num brechó por tipo 40 reais Só que ela é P, só que assim, eu sou muito despeitada, entendeu? Para tampar essa blusinha, então eu preciso que ela ajuste o meu corpo E também como ela é toda estruturadinha, eu acho que merece um ajuste fino, sabe? Porque aí imagina ela assim certinha e aí uma fita com laço, entendeu a vibe? A próxima peça que essa gata tem que ajustar é essa daqui Que é uma calça da marca de uma amiga minha, da Noi Só que ela está um pouco grande na cintura Então eu ponho a calça e ela fica caindo Mas eu amo, não tem nada para ajustar a não ser o elástico que eu quero que fique mais elástico Para eu poder tanto usar na cintura alta caso queira quanto de cintura baixa Meus fiéis seguidores desse canal lembram quando eu transformei um vestido nessa blusinha aqui Obviamente por questões de maquinário, eu nunca consegui fazer os ajustes que eu realmente precisaria fazer Para fazer ela funcionar Então esse zíper nunca foi até o final, eu nunca ajustei aqui direito Então eu queria também levar ela lá para ver se ela faz, sabe? Esses ajustes e coloca um zíper que fecha e abre até o final, sabe? Mas eu acho que ela está tão com essa pegada chique Que eu acho que merece um ajuste bonitinho Como eu estou com um terçol que está começando a ficar escroto Ele ainda não está horrível Nada mais justo do que eu colocar um óculos para esconder Quero colocar um das Ereses específico Eu ia colocar o dome, só que eu visto tanto o dome Que eu acho que não tem nem mais novidade nesse sentido Apesar dele ser um dos meus modelos favoritos das Ereses Temos um pequeno problema Eu encontrei a caixa dele vazia Então quer dizer que esse óculos está em alguma bolsa minha Mas que por hora eu vou tancar o Ela Porque ele me deixa bonita Eu acho que ele é tudo Acho que ele é um dos óculos mais bonitos das Ereses Nossa, eu estou com uma dor nas costas Eu malhei essa semana e eu estou assim Acabada Eu voltei para casa faz um tempinho E eu estou um pouco frustrada Mas tudo bem Eu deixei só uma das peças com a minha costureira Minha? Uma óbvia, né? Mas com a costureira Porque ela tinha só previsão de entrega para o dia 8 de dezembro E essas duas blusinhas Não que eu tenho pressa para vestir Tipo, ou usar em algum lugar específico Mas eu gostaria de, por volta do dia 25 de novembro Já estar com elas Então eu não deixei elas com a costureira Então isso quer dizer que eu tenho que achar outra costureira Para fazer essa fonsa aqui Agora eu vou na loja da Oceane Que é, enfim, na Paulista Quer dizer, eu vou no shopping Pati Paulista Porque está rolando várias promos muito legais na Oceane Por conta da Black Friday E a minha paleta de sombras morfou Eu não tenho fotos Ela só morfou e eu joguei fora Tem essa paleta aqui Que é a 24 ou alguma coisa O preço está bem nice e está bem bom Então eu estou indo lá ver essa paleta ao vivo Porque tem o frete no site que eu não estou muito a fim de pagar, sabe? O plano é colar na Paulista No shopping, Pati Paulista Encontrar a minha paleta e algumas outras sombras Quem sabe comprar um corretivo Porque a sua gata está com o corretivo já deteriorado E voltar para casa Eu até pensei em levar meu computador Para, tipo, sentar no café e trabalhar e etc Mas eu tenho tantas coisas para fazer aqui em casa Que eu acho que talvez seja mais útil Eu ir e voltar Com objetividade Do que se eu ficasse, tipo, passeando, sabe? Que nem uma perdida Então eu vou mostrar o outfit Que é o mesmo que eu fui na costureira Só que eu só vou trocar a blusa Chique Eu estou com essa papetezinha da Linus Que eu recebi recentemente Uma graça Esse verde abacate Fofíssimo Eu acho que eu vou com a minha bolsinha da JP E eu preciso colocar brinco Porque eu me sinto muito pelada assim E é isso E é isso É o seguinte, mano de blusa Eu voltei para casa Neste presente segundo Acabei de chegar E eu vou mostrar o que eu comprei Porque senão eu vou esquecer E aí vai ser, tipo assim Sei lá Daqui os dois vlogs Que eu vou lembrar A paleta em questão Da Oceane foi adquirida Ai caralho Quase achei caí É a 24 ponto normal E é a combinação de cores Que eu vou mostrar para vocês Porque tem duas opções De cores lá na Oceane Dessa paleta E eu peguei uma que curiosamente O pessoal vai achar que é um surto Mas eu peguei essa daqui É bem colorida O que é um pouco Fora da minha zona de conforto Se a gente for pensar Essas belíssimas cores Cara, na real eu escolhi essa Porque os marrons principalmente São frios E eu gosto de marrons frios Eu não gosto de, tipo Sombra muito quente E os cintilantes são lindos E tem esses dois turquesas Que eu adoro essa cor Apesar de eu não usar muito Essas são as cores que eu escolhi Porque vai que um dia Eu quero fazer uma maquiagem Tipo, colorida Vai que um dia eu quero fazer Alguma parada diferente Aí agora eu tenho Possibilidades É, acho que aqui sim Dá para ter uma noção, né Das cores da paleta Tá um pouquinho mais quente A gravação As cores são um pouco mais frias Para ser sincera Tipo, os azuis São um pouco mais para o turquesa Mas basicamente É isso Sabe? Eu estou tremendo horrores, gente Mas Fé Eu também comprei essas duas canetas De sombra Da parceria da Larissa e Manuela Com a Oceane Porque as cores são absolutamente lindas É Vou começar por esse daqui Que é bem, tipo, básico Que é um chumbo E um prata Porque essas são cores Que não tinha na outra paleta Na paleta que eu escolhi, desculpa Enfim E eu queria, tipo, um prata prata Assim Tipo, que grita prateado E aí Eu escolhi essa Que apesar de ter Dois tons de azul Lá Não são azuis Tão Cintilantes Assim Tá vendo? Esse azul clarinho Tipo Vai, câmera Você consegue Ele é muito cintilante Assim É muito lindo Então eu Peguei essas duas E Tem várias outras cores lá Mas as que eu realmente queria São essas Aproveitando que eu tava Lá no Shopping Pátio Paulista Eu me lembrei que tem Mini So E eu comprei Um de organizadores Para as minhas gavetas Porque Elas se encontram caóticas Nesse momento É Tanto as minhas gavetas De maquiagem Gavetas É como se eu tivesse várias A minha gaveta De maquiagem E a minha gaveta De skincare Andam caóticas Porque elas não têm Nenhum negócio De separação E aí eu aproveitei E comprei uma faixinha Para o banho E esse é meu hall de compras Buenos dias Humanas e humanas Estão bom com vocês Bem vindos ao meu sábado É Seguinte Eu tenho muitas coisas Para fazer no caso De hoje No dia de hoje No caso eu tenho que Gravar muitos conteúdos Eu sei que eu sempre faço Um get ready with me Tipo Ai Estou me arrumando Para fazer tal coisa Mas eu só liguei a câmera Porque eu quero muito Testar com vocês Porque eu não testei nada A paleta de cores Que eu comprei ontem Da Oceânia Eu vou cortar esse Get ready with me Em dois segundos Porque eu vou Fazer meu skincare Que não mudou nada E Só chegar aqui Na hora de passar sombra Nos olhos Vou testar As cores Dessa paleta Babado Tem muitas opções Aqui Eu vou começar Com uma cor meio básica Que vai ser Esse daqui Um muse Bonito Em toda a minha pálpebra Porque eu acho Que vai ser uma cor boa Porque eu uso Essa daqui Da Vult Que é um pouco mais escura Vai ser péssimo Para mostrar isso Gente Eu não sou Influencer da maquiagem Então eu acho Que essa muse Vai ser tipo Sabe Vai dar uma sombreada Mas Sem ficar tão escura Quanto a da Vult E eu testei Na loja Ontem Nos dedos Assim E pai amado Como é Pigmentado As sombras Da oceânia Fico tipo Chocada Gente Essa cor aqui É bem bonita Estamos indo tímido Estamos indo tímido Mas estamos fazendo progresso Gostei Gostei Vou até aproveitar E dar uma passadinha No meu nariz Porque eu acho Que também é uma cor fria Então vai rolar Dar uma contornada Com ele A gente chegou no ponto Do canal Em que eu estou fazendo Uma maquiagem Tipo semi deitada Na minha cama Mas enfim Mudamos de cenário Porque a bateria acabou Mas Essa vai acabar também Então eu vou gravar Isso no meu jogo rápido Eu vou pegar uma cor Cintilante da paleta E eu estou um pouco Em dúvida Em qual sombra usar Agora Eu queria usar Uma cor cintilante Mas não Too much Então Como eu vou fazer Esse primeiro reel Mais basicão Eu Quero usar Tipo talvez Esse glamour aqui Que é tipo Um basicão Tipo Nada demais Ou vou em realness Acho que eu vou em realness Porque é um pouco mais Então A gente vai com um pincelzinho E a gente vai depositar Aqui no cantinho do olho De novo Eu falo como se eu Tivesse alguma propriedade Gente É que eu só passei muito tempo Da minha vida Assistindo vídeo de maquiagem No YouTube E obviamente Não absorvendo Grandes conteúdos Tanto que por muito tempo Eu achava que eu ia ser Uma beauty influencer Porque eu curtia muito Assistir vídeo de maquiagem Gente Tipo reviews E makes E etc E eu passava tipo Horas Da minha adolescência Tipo Assistindo E Curtindo produtos E etc Mas aí eu descobri Que não é muito a minha praia E que a comunidade de beauty No YouTube No Brasil Eu não sei de nada Mas que na gringa É uma fofoca Tipo assim Meu Deus do céu Se tivesse Sei lá O choquei Gente A comunidade De beleza Na gringa Ia entregar Tipo assim Conteúdo Como eles nunca viram Na vida Então é isso Eu passei o Realness Bem no cantinho dos olhos Eu vou com esse Fantastic Ou com o Exploder Não sei Só tomo aqui na... Gente a paleta da Alcene Tá me deixando bonita O que que tá acontecendo? Que esse troço aqui? Será que eu só tava usando Maquiagem ruim mesmo? Tô pronta É o seguinte Manos e manas Eu tô aqui agora No meu quarto Tô aproveitando meu sábado Tá tipo quente pra caramba Mas eu tô fazendo Umas experimentações Com tipo umas roupas Assim Aqui não vai dar pra ver muito bem Mas eu tô tipo Aspas customizando Enfim Criando os conteúdos Que eu crio pro Instagram Tipo mostrando maneiras De você mexer nas suas peças E a ideia é fazer uma regata Cheia de laços Estou colocando Alfinetes de segurança Na minha regata básica branca E aí eu vou fazer os laços Com as minhas fitas de cetim Que se encontram Agora Aqui O plano vai ser Tipo usar essas fitas aqui Eu não escolhi cor nem nada E amarrar Tipo Exatamente Tá vendo essas Peisinhas aqui? É a parte de trás do alfinete Que eu coloquei Tanto nas alças Quanto na blusa E aí enfim Aí a ideia vai ser Decorar com vários laços E filmar uma série De blusinha básica Porém Não tão básica E é isso Vou começar a editar um vlog Então agora vai ser um momento Meio de trabalho A meta vai ser Editar esse vlog Até umas Realisticamente Sete Será? Sei que eu tanco E depois Eu tenho que escolher uma roupa Porque hoje eu vou Pra uma festinha E eu queria um look maneiro E eu não sei o que vestir Tipo assim Eu já tive algumas ideias Mas nada me convenceu Então eu vou ter que fazer A tour de escolher um look Cara É um update aleatório Mas assim A minha maquiagem Da Oceana Que eu passei de manhã Tá semi intacta Eu vim aqui fora Na varanda Tomar um ar Porque Às vezes eu ficar editando Me dá um pouco de Sabe? Ansiedade Então eu resolvi Dar uma respirada Sentir esse bapho Que tá um calor Desgraçado Até que tá bonito Vai Esse laranjão Eu tive que parar Tudo que eu tava fazendo Pra gravar o Porto Sol Não tá um Porto Sol tão bonito Tá um Porto Sol de calor Então Vale esse momento Até que tá bonito Vai Esse laranjão E eu gosto muito Quando faz essa transição Pro azul do céu Sabe? E agora sim Tá muito bonito Hum É É Seguinte Manos e humanas Eu Não terminei de editar meu vlog Mas eu diria que Eu tô tipo assim Em quase 75% 85% Pra terminar Como já são 7 horas E eu tenho que ir pra casa De uma amiga Porque a gente vai fazer Um pré esquenta Pra antes de colar Não esquenta Antes de ir nessa festa Eu tenho que discutir Minha roupa E fazer minha maquiagem Eu preciso tomar um banho Vim pro meio dessa Falar que eu vou tomar um banho E Começar a tour Que vai ser escolher minha roupa Porque eu não sei O que eu quero vestir Ontem eu comprei Essa faixa gigantesca Pra banho, porque eu não lavo meu cabelo todos os dias E aí eu enfrento Uma questão que é a seguinte Os dias que eu não lavo a cabeça Eu uso uma touca de banho, porque A umidade caindo no cabelo Vai deixar oleoso, vai criar frizz Então eu sou adepta à touca de banho Apesar de algumas pessoas acharem repugnante Aí eu comprei essa touca porque eu tava precisando De uma touca que cobrisse mais o cabelo Pra quando a água não, sabe, passar aqui Enfim, e eu Vou experimentar com vocês essa touca agora Porque acho que ela tem cara de ser bem boa Na real, e eu realmente queria uma touca grande Assim, touca não, essa faixa Sabe, gente Agora eu posso tomar um banho E não vai ter água que vai estar Entrando, entendeu? Eu acho que eu nunca estive Tão feia na internet, e agora eu vou tentar Tirar essa maquiagem com um removedor de maquiagem Porque, gente, isso aqui não tá Saindo por nada, esse prateado que eu passei Tipo, 10 da manhã do dia de hoje Então pra isso, eu vou usar esse demaquilante aqui da Simple Organic e eu tô gostando bastante dele Porque ele é óleo Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes Em vários vlogs que minha pele tem Mostrado resultados bem melhores Em relação a Produtos à base de óleo do que produtos Mesmo pra peles sensíveis Mas tipo, que são sabonetes Ou cremes, enfim Eu vou começar a me arrumar Vou começar fazendo o skincare E deixar o skincare, tipo, agir Eu não sei muito bem qual vai ser, tipo, o look Porque Eu não sei qual vai ser minha roupa Vou mostrar a saia pra vocês Vocês vão entender a brisa Tipo assim, a saia tem essa cor Na câmera tá bem fiel Ela é um pouco mais azulada na vida real Tipo, é um cinza meio azulado, sabe Então eu tava pensando em Seguir esse tema da saia Se eu for com ela, claro Porque eu não sei se eu quero ir com ela Porque tá muito quente Mas ao mesmo tempo Eu não sei se eu quero ir de shorts E eu não me gosto muito de mini saia Eu fico meio, tipo, garota, sabe Tipo, não garota num sítio ruim Mas eu fico meio Chovem demais Com uma carinha de 15 anos Não colabora, sabe Eu vou começar a me arrumar Mas eu acho que vai ser meio Aspas jogo rápido No sentido de complexidade Eu vou começar fazendo um primer E é isso Eu vou me arrumar de boas No tempo que eu achar que eu tenho Primerzinho Porque hoje está derretendo de calor E é isso, gente Eu vou filmando conforme eu vou me arrumando Essa é a dinâmica que eu quero estabelecer nesse momento Ok, press conference in 45 Dwight, make sure this place looks nice Come on in Because of the nation upon us I would like to say Eu vou me arrumar de boas Eu vou me arrumar de boas Eu vou me arrumar de boas